Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E, galera, parece mentira, mas não é isso que vocês estão vendo. Realmente tá acontecendo. Solstice, o game, cara, é um dos games que eu mais hypo desde que ele foi anunciado, foi mostrado, e a gente trouxe conteúdo dele e tal, novidades aqui no canal, agora recebeu uma versão de demonstração para PC na Steam. Já fica a dica, mano, se você gostar do que você vai ver aqui, vai lá, baixa e testa também. O game vai sair oficialmente no próximo dia 10 de setembro, se eu não estiver enganado, pra consoles também como pra PC, né? Porém, essa demo, nesse primeiro momento, tá disponível só pra PC. É bem possível que daqui a alguns dias, mais pra frente, eles acabem disponibilizando pro console, e a gente vai trazer também no console, dependendo como for, né? Então vamos lá, peço por gentileza que já deixe o seu like aqui pra auxiliar o trabalho que a gente faz, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, é sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? Não, 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 não. Sexta, se você me, não, não, não. Até onde eu entendo, eu me lembro, né, do que eles tinham falado sobre o game, são duas irmãs, uma morreu e tal, e aí fica só a alminha dela ajudando a gente, um negócio assim, mano. Sim, irmã, fala comigo. Você está bem? Sim, apesar de minha fortaleza. Esse poder foi imensurado, não é sua culpa. Então, qual culpa é a você? Você viu, eu quase... Se eu derrubar a corrupção dentro de mim, você seria perdido. Eu não permiti. Você resistiu. Nenhuma outra camara poderia ter feito isso. Nenhuma outra camara poderia ter corrupção como um rei, você quer dizer? Siga, isso foi uma corrupção muito poderosa. E tem alguma coisa mais. Eu consegui sentir que há dois camaras na sua base. Beleza, vamos lá, então. Cara... Cara... Estamos jogando Solstice, cara. Meu Deus. Com o Y, a gente usa a combinação normal, ou melhor, a arma normal. E aí existe um outro botão para usar outra arma. Eu posso trocar essa outra arma aqui do lado. Estão vendo aqui embaixo? Olha aí. Olha aí. Lembra God of War isso aqui, cara. E aí eu posso fazer combo misturando as duas. O que parece Devil May Cry, mano? Tipo, ó... Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Se eu ficar apertando seguidamente, ela dá essa sequência. Agora, se eu apertar duas vezes e esperar um segundo que seja, a arma brilha e eu emendo em outro combo, ó. Brilhou? Que louco, né? Vamos lá. Tem o dashzinho. Tudo que a gente destrói nos dá dois tipos de Orbe. Eu tava dando uma analisada no game. Tá vendo, ó... Eu tenho a Orbe vermelha que eu vou gastar com a Briar, ou Briar. Não sei como é que fala certo o nome dela. Aqui estão as armas, então... Né? Eu posso melhorar essas armas. Ou eu posso usar o... Então... As orbes azuis... Pra loot. Que é a... Almin aí, né? O Gasparzinho da história. O Gasparzinho da terra. O Gasparzinho da terra. Ele paga a tinta da corrupção. Nós os podemos escutá-los se nós trabalhamos juntos. Deixe-me focar minha energia. Ó... Tá vendo ali, ó... Eu não consigo atingir isso. Tá vendo? É tipo uma aura É como se fosse algo que está em um outro Em uma realidade alternativa Mas daí eu usando Os poderes da irmã Tudo que tiver dentro desse campo Eu consigo atingir, tá vendo? O jogo é bem levinho, galera Tem DLSS também Para melhorar, eu estou usando o DLSS aqui também Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês rapidão Cadê, cadê, cadê? Gráficos Olha lá Estou usando o DLSS No equilibrado Que foca no desempenho E não deixa Chupar, usar muito Do gráfico para isso Para deixar ele com desempenho melhor Está tudo no muito alto Está bem legal Está bem fluido E ela meio que vai atacando também Mandando uns projetos Um negócio assim Eu não entendi muito bem Vou trocar a arma Esse bagulho que a gente está usando aqui É uma arma bem pesada Ela ajuda Isso Se você quiser mais, eu quero mais. Se você quiser mais. Se você quiser mais. Platina. Tipo os SS do Devil May Cry, né? Tipo... As câmeras, às vezes, me lembram um pouco também... Nira automata, né? Ó o bagulho ali, ó. Não! Não! Boa! 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 para loot. Ataque. Uau. Bom, esse aqui dá para comprar. Nossa, cara. Vai dar para upar muito, cara. E tem mais. Tem campo de defesa. Tem campos, defesa. O que é campos? Ah, olha isso, mano. Sabia que ia ter inimigos, mano. Vamos pegar isso aqui também. Para a gente poder enfrentar inimigos. Tá, legal. Ok. Acho que é isso, né? Eu nem sei. É por aqui mesmo? Ah, não. Por aqui a gente veio, né? Não, cara. A gente veio por aqui. Dá para descer? Não. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Espera aí. Que delícia, cara. Anda. E dá para descer também, ó. Sobe. Desce. Vamos lá. Sobe. Gostei disso aqui. Dá para subir com ele? Não, não dá. Desce. Desce. Sobe. Desce. Desce. Opa. Ae, agora eu consigo subir, mano. Tem que tirar a armadura dele primeiro. Cara, é muito gostoso o game, cara. É muito gostoso o game, cara. É um louco, velho. Melhor do que eu imaginava, mano. Você quer mais? Eu tenho mais. 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 Quem é mais? É um louco. Sobe Desce Sobe Desce, já era a armadura Sobe Vamos subir, rapaz Aê Que lindo, cara Nossa, ouro Que lindo, que lindo, que lindo Da hora Da hora Explore o eco, como é que faz isso? Ah Ah, tá, tá, tá Tipo Batman, tá ligado Legal Tá, tinha um cavaleiro Ih, é tipo Batman mesmo, cara Vamos lá Never seen the knights acting like this before Me neither Whatever's in there must be really valuable You try to steal it then I'm staying here Whatever it is It feels like the judge's breath on my neck Shut up, they'll hear you Soldiers The next one of you who speaks will be flogged The one after that will be hung The one after that Courted Have I made myself clear Good Caracas Because of the orders of the order They were afraid Yes But not of the knight Easy now, easy Not my choice to come this way, is it? I like it no more than you do Settle down Even the animals were restless They could sense the danger too Halt And the name of the Triarchy and the shining city of Elden The Ashen Blade What is your business here? Lamina Sinéria We carry a gift From the Grand Master of the Order To the High Clergy of Elden Is that all? We are expected at the Cathedral of Guiding Light We have no advance notice of your arrival You can't just show up and Our papers speak for themselves Here Now let us in If you care for your useless job And your worthless life Just let them in It's not worth dying for F-f-fine G-good, sir Of course You may pass May the torchbearer light your way Well This is the City of Light Is it not? Now I understand The aura I feel The one that left this echo Came from inside That armored carriage Can you tell me what was inside? I can't see inside The carriage is lined with something It's telling my perception So this was done on purpose By someone who knows the order Who knows its secrets A armadura dela é total berserker, né? Que louco, mano You mean Us The chimeras I think so That carriage is at the heart of whatever happened here Then we have to find it And soon Whatever it's doing here might not be finished Caraca Gostei disso aqui Dessa mecânica Legal Veils Veils são enormes informações Que podem recompensá-lo Com uma quantidade incrível De resíduos Ok Opa Uau Que susto, velho Vai saber Cara, estou gostando muito Eu já tinha jogado muito pouquinho Só ali no início da introdução Para poder configurar O game, né? Caramba, mano Estou gostando muito Opa Estou gostando muito Eu já estou gostando muito Vamos lá Vamos lá Coisa linda, mano. Meu Deus. Certeza que vai ter troféu de alcançar trocentos diamantes, trocentos ouros e assim por diante. O campo de banimento. A corrupção se espalha por Ylden, causando a formação de infestações cristalinas que não podem ser destruídas por meios normais. Se você apertar RT, Lune ativará o campo de banimento. Olha aí. Tá. Ah, ó, ela tem duas energias, essa daqui e essa daqui, cada uma com uma mãozinha, ó. Matei a irmã. Da hora, mano, da hora. Agora a gente vai ficar assim, ó, tipo polícia, ó. Parei. Parei, parei, parei. Tchau. 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 Pô, da hora, generosa a demonstração, hein, galera? Eu tô gostando dessa nova pegada de demonstração que geralmente as empresas estão fazendo, né, meu? Estão colocando demonstrações grandes, cara. Pra gente poder testar isso é muito bom. Realmente a gente acaba entendendo como que o game funciona antes de gastar o dinheiro, né, cara? Ó, tem um bagulho ali, ó. Será que vai ter boss? Seria legal, né? Tipo, na demo, digo. No jogo, claro que vai ter. A arte do game é muito bonita. E aí 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 E aí